Como que a maioria dos consultores fazem pra... Cara, como que a maioria dos consultores fazem pra passar o preço? Pra apresentar um produto e falar na hora do preço? Cara, a maioria fala de forma seca. Então o cara fala, quanto custa o inambiente? R$251,90. Quanto custa o ácido glicólico? R$69,00. Quanto custa o gel de limpeza? R$34,90. Quanto custa o protetor solar? R$79,90. Cara, o cliente fala, hum, legal. Eu vou dar uma pensada, qualquer coisa eu te mando. Você tem o catálogo? Poderia deixar o catálogo? Deixa seu número, tem um cartão? Claro, você espontou o seu cliente nesse momento. Cara, se você faz isso, o cara manda um inbox pra você. Quanto custa esse produto? Eu sei que muitos produzem conteúdo aqui no Instagram de produtos. Cara, usa os produtos, faz bonitinho a parada ali. Quando chega um cliente e fala assim, quanto custa esse produto? Quanto custa esse kit? Aí você vai lá e passa o preço, cara. Não coloca gatilho nenhum. Vai na tora mesmo. Sabe assim, quando você poderia fazer melhor, você poderia ser melhor, você poderia fazer um pouquinho a mais de você acabar não fazendo. Muitas vezes você não faz não é porque você não quer fazer. Você não faz porque você não sabe como fazer. E tá tudo bem. E é por isso que você tá aqui, pra você entender como fazer. Mas simplesmente você entenda como não fazer. Cara, a maioria das pessoas não consegue ter resultado porque elas fazem desse jeito. Que jeito é, Hermes? Do jeito, de qualquer jeito. Vamos no jeito da técnica da esperança. Às vezes eu vejo a postagem do status de algumas pessoas. Cara, eu não comento nada, mas principalmente porque eu não tenho essa intimidade. Às vezes não são alunos do método. Porque quando é aluno eu comento. O cara posta sobre família, depois ele posta sobre status do WhatsApp. Tô falando nem de Instagram, não. Aí ele posta sobre motivação, aí ele posta sobre depressão, né? Porque também tem a postagem de depressão. Estou triste. Não sei porque minha vida é assim. E não sei o que lá. Sobre a vida amorosa dele. Dois ou três produtos. Aí vem mais uma postagem nada a ver. Aí vem mais outra linha. Sabe uma bagunça, cara. Meu Deus do céu. Então, assim, possivelmente essa pessoa não entende nada de postagem, de gatilho mental, de como se comunicar com seus clientes. E infelizmente isso acontece a rodo. E aí quando, por acaso, um cliente acaba se interessando por um produto e pergunta o preço, o cara não usa o gatilho da ancoragem. O cara simplesmente sai soltando o preço cheio. E isso tende a afastar os seus clientes. Talvez você já conheceu alguém que inconscientemente acabou cometendo alguns desses erros. E, cara, eu te oriento. Se você conhece alguém que tá cometendo esses erros, primeiramente, cara, indica o meu perfil pra essa pessoa pra ela ver vários conteúdos, diversos conteúdos, inclusive sobre status do WhatsApp, Instagram, venda de produto, gatilhos mentais, pra que ela tenha uma visão mais clara do nosso negócio. Qual que é a forma melhor de você utilizar o gatilho da ancoragem para os seus fechamentos? Ou como você pode potencializar os seus fechamentos? Parar de perder venda, deixar dinheiro parado, sabe? Parado na mesa. E, ó, vou ser bem sincero aqui pra vocês. Talvez você fale, pô, Emer, mas só pra venda de produto? Eu tô falando, cara, pra qualquer venda. Então, se você é líder de marketing de rede, você tem equipe, você tá treinando seus downline, mano, isso é venda, pô. Isso é venda. Você tá vendendo ali no atacado. Ou você vende no varejo, você vende no atacado. Então, fica ligado que esse gatilho mental vai te ajudar demais, cara, a como fazer a sua oportunidade, seja de vender um produto, de vender um kit de produtos, um tratamento, ou mesmo a oportunidade de enoder, cara, pra outras pessoas se tornarem muito mais leves e muito mais aceitáveis. A galera curtir mesmo, não achar caro, essas paradas todas, tá bom? Utilizando o gatilho da ancoragem, sempre você vai ter um melhor resultado em relação à precificação. O que é precificação, meu? Cara, o preço do produto. Ah, quanto que vale essa garrafa? Se eu chego e falo pra você, cara, essa garrafa vale 50 reais. Eu falo, pô, uma garrafa de plástico é 50 reais, meu irmão. Eu poderia tomar uma garrafa pet, que eu comprei lá por 3 reais, mas por que que essa garrafa é 50 reais? Essa é a pergunta inicial que vem na sua cabeça. Por que com 50 reais, mano? Entendeu? E quando você utiliza o gatilho da ancoragem, essa pergunta praticamente, ela some. Você não fica perguntando por que que essa garrafa custa 50 reais? Talvez eu já tenha ancorado vários gatilhos aqui que façam você nitidamente falar, cara, com certeza tá barata essa garrafa de 50 reais. Esse é o poder do gatilho da ancoragem. O que é o gatilho mental da ancoragem? Beleza? Vamos lá. O gatilho da ancoragem é quando você apresenta o seu produto pra um cliente, tá? E ele tem um valor X. Você tem aqui, a garrafa custa 50 reais. E você coloca valores no produto, tá? Por exemplo, a percepção de preço desse produto fica em 99 reais. Então, na cabeça do seu cliente é nítido que esse produto custa 99 reais. Isso eu tô utilizando um gatilho da ancoragem, mas como é que eu faço isso? Calma que eu já chego lá. Aqui, ó. Quando eu pego um perfume como esse aqui, ó. Olha que top. Lindo, né? Tem uma rosa de graça. Eu posso simplesmente apresentar como 156,90. Mas a partir do momento que eu falo que vem da França, que tem matéria-prima exclusiva, ele já tende a parecer que tem um valor agregado maior. Quando eu comparo ele com perfumes que vêm da França e custam 300, 400, 500 reais, o valor então é maior ainda. A hora que eu apresento 156, ele parece muito mais barato. Então, basicamente, o gatilho mental da ancoragem, ele tá em você aplicar esse tipo de técnica. Você colocar diferenciação dos preços, você precificar o produto de forma mais elevada do que realmente ele custa, pra que a percepção do teu cliente seja que ele realmente vale mais, que ele tem maior valor. Mas quando você passa o preço, ele fica muito menos, fica muito mais, mais acessível, fica muito mais plausível, se torna até o que? Barato. Isso evita que o cara fique pedindo desconto e tal, na grande maioria das vezes. Tá bom? Então, o número que você vai apresentar pra pessoa, por exemplo, um perfume da França, um eau de parfum, por exemplo, deixa eu pegar aqui, galera. Aqui, beleza. Um eau de parfum, eau de parfum, que vem da França, que tem matéria-prima francesa, não, por exemplo, isso aqui tem rosa de graça, que tem uma concentração maior do que uma colônia, um eau de parfum francês, ou que vem com matéria-prima da Europa, ele tende a custar, em média, 399 reais. Então, esse número vai ser a âncora do teu cliente. Esse número vai ficar ancorado, por isso que o nome dele é gatilho mental da ancoragem. E com a habilidade, como você desenvolve a habilidade de trabalhar esse gatilho, não só em um item, mas em todos, sempre nas apresentações, você vendedor, você consultor, você se torna muito mais profissional. E isso vai fazendo com que você consiga aumentar gradativamente os seus volumes de venda. Então, é uma mistura de técnica, técnica com treino. Você tem que ter a técnica, estudar sobre isso, mas também treinar muito. Por isso que eu falo pra vocês que não adianta você só ficar no conteúdo aqui e não fazer nada. Eu, pelo menos, quando vejo um tipo de conteúdo que é prático, que, cara, é simples de aplicar, eu fico louco pra aplicar, eu já quero fazer na hora, eu já quero treinar, eu já quero ir pra cima, eu já quero fazer. Então, eu te, assim, eu te inspiro aqui, eu te oriento aqui que você já vá tendo sacadas, vá anotando produtos, dicas que fazem muito sentido pra você, pra você colocar em prática já, pra você já fazer já, beleza? Pra você não ficar, pra você não ficar, de repente, com isso mórbido, uma obesidade mental, entendeu? eu te ensino aqui, eu te ensino aqui, eu te ensino aqui, eu te ensino aqui,